Angor O MMORPG clássico indie, totalmente desenvolvido só por uma pessoa, um amigo brasileiro, que tenta trazer aquela nostalgia que infelizmente se foi perdendo nos jogos de hoje em dia. Com muitas missões, bosses, dungeons, sistema de crafting, pets, montarias e muito PVP à mistura, com PK, Player Kill, totalmente livre por todo o mundo, por todo o universo de Angor. Angor é um jogo free to play, grátis, onde o criador dá muita importância em ver o balanço entre as classes, por causa do PVP intenso e sem pay to win, portanto pagar para ganhar, que eu acho que é muito importante para além de ser um jogo com foco PVP, é sempre bom ganhares aquelas batalhas difíceis contra outros jogadores, por causa da tua habilidade e não pelo tamanho da tua carteira. Angor está disponível para mobile, na versão Android. Tive a oportunidade de falar com o criador, claro, que veio abordar-me para apresentar o jogo, e ele disse-me que estava a tentar desenvolver então para iOS também, mas neste momento já tem a versão Android, com mais ou menos 535 MB de espaço que precisas de ter disponível no teu equipamento, e podes fazer download grátis na Play Store. Angor também conta com uma versão PC, com mais ou menos 975 MB, portanto perto de 1 GB, onde podes também fazer o download gratuito através do Google Drive do criador do jogo. Não te preocupes, não tem vírus, eu testei, tudo a 100%, e precisas de gravar este link, porque no momento em que sai uma atualização nova, precisas novamente baixar o jogo do Google Drive. Pois o jogo ainda não tem um launcher, é algo que também no futuro pode ser que seja introduzido, mas infelizmente não há tempo para tudo, e como ele é só uma pessoa a desenvolver o jogo, é difícil trazer tudo de uma vez. Angor é um MMORPG Crossplay, por isso podes jogar com os teus amigos ou com outros jogadores que estão no mobile e no PC, todos juntos, num só servidor, localizado em São Paulo, no Brasil. Mas não te preocupes se estiveres fora do Brasil, porque eu próprio tenho essa experiência, portanto eu estou a jogar de Portugal e não tive qualquer tipo de problema com o servidor. um ou outro legzinho, mas assim pontual, nada de especial. O jogo é muito leve, como podes ver até mesmo graficamente, e até mesmo pelo tamanho das duas versões. Eu tive a oportunidade de jogar numa máquina que não tinha um GPU dedicado, portanto não tinha placa gráfica, só tinha mesmo o processador, e o jogo corria bem suave. Quando começas a tua aventura podes criar até 5 personagens, tens 5 slots disponíveis para criar personagens, com 6 classes disponíveis com um género único. Também é algo que pode vir a aparecer numa atualização mais tarde, com os dois sexos de cada classe. Começamos então com o Artesão, um Dwarfo Barbudo, com habilidades de defesa, perfeito para seres o líder da tua party e ficares à frente a atacar, a levar o dano dos inimigos. Depois tens um jovem loiro, o assassino, que também não precisa de apresentações, claro. Combate baseado em dano por corpo a corpo. Não podia faltar o suporte desta menina clériga, que vai curar e dar buffs a toda a equipa. Já sabes, se morreres, já tens quem culpar, claro. A Caçadora, uma Elfa que também dispensa de apresentações, com os seus ataques poderosos de longa distância. O Soberano, um Bárbaro de 2 metros, pelo menos ele parece ser bastante alto. Uma classe híbrida que combina a perfeição entre a defesa e o ataque, sempre pronto para qualquer situação. Lá está ele, para defender ou atacar. E por fim, e não menos importante, a Bruxa Gostosa. Ali com grandes duas qualidades, como a gente pode ver, adoro. Que usa o seu dano mágico pesado contra os seus adversários. Quando começas a tua aventura, é-te apresentado um pequeno guia tutorial para te ajudar a entender os básicos do jogo, o beabá do jogo. Não faças como eu, já agora um conselho. Não passes tudo à frente porque depois vais chorar um bocadinho, porque não faz a mínima ideia do que andas a fazer. Portanto, este tutorial inicial é para te ajudar. Com combate tap target e possibilidade de carregares no terreno para moveres o teu personagem, vais fazendo as habilidades, os ataques básicos, para matar os inimigos, para concluís missões e ganhas XP recompensas. Também adoro esta pequena função para os teus farms, quando estiveres a matar os monstros. É esta malinha do lado esquerdo do HP, cá em cima, onde tu podes ver o que é que os inimigos dropam. Acho super útil e é muito boa esta opção. Engor conta com uma loja onde podes adquirir montarias, pets e alguns itens consumíveis para te ajudar na tua evolução. Não te esqueças que o criador, infelizmente, não tem qualquer tipo de parceiro financeiro. Portanto, ao desenvolver este jogo, é tudo o bolso dele. Portanto, é tudo a parte dele. É tudo nas suas costas. Portanto, todas as compras que fizeres não vão para uma plataforma. Vão diretamente para ele, para continuar a dedicar o seu tempo a criar, a trazer atualizações, melhorias, correções e até mesmo novo conteúdo. Uma roadline temporal que parte da tua bondade, claro. a trazer na diversão que estives a ter do jogo, quando compras uma montaria ou um pet ou até mesmo um consumível, é ajudares a crescer o jogo. Não te esqueças que o jogo é 100% grátis, não te custa absolutamente nada. Baixa o jogo, testa por ti e se estiveres a divertir, traz os teus amigos. Chamam os teus amigos para virem jogar contigo e formarem parties, equipas ou até mesmo quiltas poderosas para conquistarem o mundo de Angor. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! muito e espero encontrar-te neste mundo maravilhoso. Só me resta o jato então. Tudo bom? Diverta-te a jogar e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!